Olha só a noite de prazer e pra ajudar com a galera toda que lhe satisfaz Toma aqui uns 50 reais, o que eu tô jogando aqui era dela? Eu tô jogando aqui, eu tô jogando aqui, eu tô jogando aqui Eu tô jogando aqui, eu tô jogando aqui, eu tô jogando aqui E esse grau só não é seu, na cruz e a vigência uma saideira As mães no vento, desespero, retorno, solto, liga, televisão A igreja oficial, o inimigo, o lado final, o lado não vai A terceira música nem acabou, já foi brincado, a gente passe na rua Você roula na mão, você não tá tocando, sem perseguir as mãos, o amor se enganou Você enganou Graças ao覚o de perder, essa banda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me diz bom, cada dose, cada ponto, o jeito você não aumenta Graças ao覚o de perder, essa banda me faz sofrer, o coração não aguenta Desse jeito você me diz bom, cada dose, cada ponto, o jeito você não aumenta A CIDADE NO BRASIL